A dificuldade da ciência é entender o cérebro, porque a máquina funciona de um jeito e o nosso cérebro de outro. É um biológico e outro... Analógico, né? Esse é um grande drama que eu estava até conversando ontem à noite sobre esse tópico, porque os pais da era digital, no final dos anos 30, Von Neumann, Cloutiano, Alan Turing, eles já sabiam disso. Nos escritos deles, na tese do Alan Turing, ele deixa muito claro que existe uma diferença fundamental entre o cérebro humano e os sistemas que ele propôs. Teoricamente, depois o Cloutiano começou a construir os circuitos digitais, né? Mas isso, evidentemente, é uma questão até que menor. A questão maior é realmente entender como é que um sistema com 100 bilhões de unidades que se auto-reorganizam a cada momento no tempo, consegue... Porque o meu cérebro hoje não é igual ao que eu tenho. Não, daqui a 10 segundos atrás, quando você começou a falar, o seu cérebro já é outra coisa, porque... Fisicamente? É, existe uma reorganização a nível microscópico das conexões, né? Que doideira. Inclusive, nós estamos estudando agora, analisando dados de um mega estudo clínico que nós fizemos, no meu instituto fora do Brasil, e é impressionante o grau e a capacidade do cérebro de se reorganizar 20, 30 anos depois de uma lesão, né? Então, ele, literalmente, é aquela história que existia antigamente, você não cruza o mesmo rio duas vezes, né? Ela vale para o cérebro. Você nunca tem uma imagem... Se você fosse tirar uma imagem fotográfica de um cérebro, de um indivíduo, no tempo, a cada segundo, para o resto da vida, nunca você teria a mesma imagem. Porque ele está continuamente se auto-refinando, dependendo das interações com o mundo, com outras pessoas, com os indivíduos. Alimentação? Também. Não, bom, alimentação é... Se não, ele morre, né? Mas o que é importante é exatamente essa experiência. Mas o tipo de alimentação também muda a organização? Bom, aí depende, né? Se você passar fome, muda. Se você comer gordura demais, muda, claro. Mas nos primeiros seis anos de vida, faz bastante diferente na formação, né? Ah, sim, você tem períodos críticos para várias coisas, mas a grande descoberta, na minha opinião, do século XX da neurociência, foi de dois amigos meus, o John Cass e o Mike Merzenich, que destruíram o dogma que cachorro velho não aprende truque novo. É. Mostrando que o cérebro nosso, de adulto, né? Dos adultos, até o final da vida, ele aprende. Nossa, é que... Né? Adultos. Um pouco menos. Adultos. Alguns mais, outros menos. É, ele aprende até o final da vida, com uma velocidade menor em certas coisas, né? Existem alguns períodos críticos, né? Você, se você não aprender uma linguagem até uma certa idade, você sempre vai ter um sotaque, por exemplo, né? Mas o que é fascinante é que a descoberta deles em 83 abriu o caminho. É incrível que eles não ganharam o prêmio Nobel ainda, porque é talvez uma das maiores descobertas da neurociência. Mas abriu o caminho pra gente poder aspirar, tratar pessoas que sofrem de doenças do sistema nervoso central depois de uma certa idade, né? Porque tem coisas que são, em crianças, que são absurdas, né? Tem uma síndrome de Rasmussen, que a criança tem uma crise epilética generalizada de um lado, de um hemisfério, né? O direito. E aí, em certas circunstâncias dramáticas, tem que se remover o hemisfério. Tirar? Tirar, é. Antes de um ano de idade, ou dois, eu não me lembro. Mas você remove. Só que, se você for acompanhar essa criança, na boa parte dos casos, e eu tive contato com um paciente depois de adulto, você não percebe que houve uma remoção de metade do cérebro, metade do hemisfério, hemisfério direito. Porque a recuperação é tão brutal que um hemisfério dá conta de boa parte das funções que, normalmente, em todos nós, dependem da coordenação dos dois lados, né? Inclusive, um professor, muito meu amigo, na Califórnia, um dia jogou tênis lá no clube do Caltech, com um cara, tomou uma sova do cara, né? Aí o cara convidou ele pra tomar um negócio depois do jogo, sabia que ele era professor de neurociência, e falou, é, você acabou de perder pra um cara que não tem um hemisfério. E o meu amigo não ficou muito feliz, mas ficou completamente chocado com o fato, né? É bizarro porque não é só você perder metade, né? Você perde uma parte que controla algumas funções. Não é replicado, né? A gente não tem a mesma coisa de um lado e de outro. É, mas hoje, a coisa tá mudando muito e, quer dizer, a minha carreira inteira foi dedicada a mostrar que o cérebro computa como um todo. Ah, é? Aquela história que a gente tinha, né? O lado esquerdo, o lado direito... Não, existem especializações, lateralizações que a gente chama, mas... Tanto na computação de comportamentos, como na recuperação depois de lesões, o cérebro age como um todo, como um grid, tá? Imagina um grid de... A gente pode usar agora a metáfora digital, porque eu não tô falando do funcionamento, tô falando da arquitetura. Mas imagina que você tem milhões de servidores interconectados. Aí você perde, deu um raio em algum lugar, você perdeu milhares desses milhões. O que que o cérebro faz? Ele faz um rerouting. Ele acha novos caminhos pra hiperconectar o que sobrou e compensar o que ele perdeu. Porque a maior parte do cérebro, ele não consegue formar novos neurônios, que são as células, né? Você não tem a neurogênese aqui em cima. Então o que que ele faz? Não tenho... Perdi cem milhões de neurônios aqui por causa de um derrame ou por causa de uma lesão, um trauma. Eu vou hiperconectar o que sobrou e tentar suprir a falta desses servidores que eu perdi, entendeu? Então é uma coisa extremamente dinâmica. Como eu disse, ela é auto-organizável. Ela se auto-organiza. Por isso que ela é não computável. Porque o grau de não linearidade do sistema é tão gigantesco que você não consegue escrever uma fórmula que replique... E a gente tem um problema... Não deixe dinheiro. Não deixe dinheiro. Não deixe dinheiro. Legenda por Sônia Ruberti